Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer mais uma super dica aqui, muito simples e muito fácil de fazer, como todas as outras aí que já tem aqui no canal, pra quem já é antigo, que já conhece algumas das dicas que eu venho trazendo aqui. E a dica de hoje é pra quem, ó, é refém de óculos, assim como eu. Isso aí! A dica de hoje, ela vai ajudar a mascarar um pouquinho, sabe? Esses riscos, quem usa óculos sabe, né? Que é normal, né? É comum fazer riscos assim na lente por conta de pó, né? De poeira, no limpar o óculos também acaba, sabe? Raspando alguma coisinha ali, mas é uma coisa muito comum. E quem usa óculos sabe, né? Eu uso óculos, acho que vai fazer cinco anos agora, esse ano, que eu tô usando óculos de grau. O meu óculos até que é fraco, é um e meio no direito e dois no esquerdo. É, isso aí, que é o meu óculos, ele é pra longe. E, assim, esses riscos, eles aparecem normalmente, não tem como você fugir disso, quem usa óculos sabe. E essa dica de hoje, ela é mais assim, pra dar uma mascarada em riscos finos, tá? Não é trinco, não é risco fundo, que isso daí não tem que fazer, tem que fazer outra lente mesmo, se tiver incomodando pra você enxergar. E essa dica minha de hoje, ela vai, como posso dizer, vai se formar uma película na lente do seu óculos, pra ajudar a proteger um pouquinho da poeira, né? Que pode tá vindo aí acumular na sua lente, que é ela que, na hora de limpar, causa os riscos aqui na lente. Então, é muito simples, é muito fácil, é muito útil. Eu venho usando essa dica já tem algum tempo e eu percebi, sim, que realmente funciona. E eu resolvi vir aqui hoje compartilhar com vocês, porque muita gente, né? Hoje em dia usa, não é só, antigamente era mais as pessoas mais velhas que se usavam, mas hoje em dia não, até criança usa e tal. É uma coisa, assim, cada vez mais comum aí entre as pessoas, né? O uso de óculos de grau. E eu espero que vocês gostem, né? Como eu sempre falo aqui, eu venho trazendo dicas, compartilhando dicas, aliás, aqui com vocês, que realmente funcionam, que eu testo antes, né? Que são coisas que fazem parte aqui do meu cotidiano, do cotidiano aqui da nossa casa. E hoje é um cotidiano particular meu, né? Porque aqui em casa é só eu que uso óculos. E eu espero que ajude aí a vocês que também são reféns aí, ó, do óculos como eu. Então, certinho? E se você é novo e tá chegando aqui agora, eu te convido, ó, a apertar esse botãozinho aqui embaixo, se inscreva, deixe seu like, assim mais pessoas vêm até a gente, até a nossa família, até o nosso cantinho. Bom, vamos lá aprender essa super dica, então. Bom, como eu tinha dito, né? É uma dica bem simplesinha, olha, você vai precisar de creme dental, qualquer um, tá, gente? Não tem, assim, um específico, é o qual que você tá acostumado a usar aí na sua casa mesmo. Põe um pouquinho aqui, assim, na lente. Peraí, deixa eu fechar aqui. Com a ajuda de um pedacinho de algodão, tá? Pode ser com a mão também, mas o algodão, ele espalha um pouquinho melhor. Agora, você vem, ó, passa aqui, assim, por toda a lente. A mão, ela faz com que saia, né, um pouco do creme dental na sua mão, então, ela não espalha, assim, por completo. Por isso, o uso do algodão aqui é bem importante. Ó, ele vai espalhando por tudo. Bem espalhado. Ó, ficou verdinho, né? Mas pode ser qualquer um, tá, gente? Qualquer creme dental. Hoje, aqui em casa, eu tenho desse, é por isso que eu tô usando. Mas aqui também a gente não usa sempre o mesmo, não. É aquele que dá certo no dia de comprar lá no mercado que a gente compra, então, vale pra qualquer um, tá? Deixa aqui um tempinho, mais ou menos uns cinco minutinhos, já basta, que é pra... Tá fixando, né, por completo aqui na lente. Certinho? Vamos esperar os cinco minutinhos, então. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês aqui. Bom, passados os cinco minutos, vocês podem ver que até secou um pouco aqui, né? Aí, você vem, olha, na água corrente e vai retirar com a mão, assim, olha. Retirar todo o creme dental. Depois, ó, depois você vai vir com detergente, tá? Qualquer um também. Não tem... Pera aí, deixa eu abrir direito aqui. Não tem um correto, tá? E lava. Vai esfregando, assim, com a mão. O detergente, ele é importante também, que assim como na louça, né, na pia, assim, quando a gente vai lavar, ele ajuda a tirar a gordura, né, dos utensílios da cozinha aqui também. Aquela gordura normal aí que fica no óculos, né? Quem usa óculos sabe bem aí o que eu tô falando. Bom, depois de esfregar, ó, esfregar bem assim com os dedos pra tá tirando por completo o creme dental. E agora vem aqui, ó. E tira pra completo. No passar a mão aqui, ó, pra tirar, você já vai tá percebendo uma certa diferença. No antes de passar o creme dental e no depois. Se você tiver com muita pressa de usar o óculos, você pode secar ele com papel higiênico, não com pano, tá? Com pano vai soltar pelinho e tal, mas o ideal é secar com papel higiênico. Ou se você tiver tempo aí pra tá esperando, deixa ele assim, ó, viradinho assim na... Em algum lugar aí, deixa secar naturalmente a lente, que esse é o mais recomendado. Mas se você tiver aí com muita pressa ou não puder esperar, seca com um pedacinho de papel higiênico. Bom, pessoal, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica aí de hoje. Talvez vocês ouçam barulho aí no fundo, que tem uma máquina trabalhando aqui na rua de casa. Gente, tá cada vez mais difícil gravar vídeo aqui. É muito barulho, quando não é na vizinhança, é coisas na rua que nem agora, eu nem sei o que é. Eu sei que é uma máquina, tem um terreno vazio ali, não sei se estão mexendo ali, mas tá uma barulheira. Então, se vocês ouvirem aí no fundo, é isso, tá? Bom, continuando aqui pro nosso assunto. O ideal pra tá limpando o óculos é sim esse paninho, que é o que vem, né, na caixinha do óculos quando você compra. Mas, muitas vezes, você acaba perdendo, você acaba esquecendo e faz o quê? Usa, ó, a blusa pra tá limpando. É esse aí o erro que causa o risco no óculos. Porque, às vezes, tá, né, com partículas ali de poeira, de sujeira. E é isso aí que faz riscar a lente. Então, se você não tem disponível ali no momento esse paninho, que é o que vem com o óculos, molha ele, né, na torneira aí, molha ele e limpa com papel higiênico. Nunca limpe com papel no seco, assim, sem tá molhado, sem nada, porque é isso daí que ajuda a riscar a lente do seu óculos. Mas, se você fizer esse processo, não é uma mistura, né, esse processo que eu mostrei aqui hoje, é uma vez na semana, duas, quanto mais você fizer, melhor. Mas, no mínimo, uma vez por semana já vai estar ajudando muito a disfarçar um pouco, né, os riscos, porque, por completo, não tira, não tem nem como tirar o risco de um vidro, assim. Então, ele ajuda a disfarçar e ajuda a criar uma película, né, protetora aqui na sua lente, pra tá evitando novos riscos. Então, quanto mais você fizer, melhor. E outra coisa, lave sempre com detergente, que além de retirar aquela gordura que fica, né, do calor, ainda mais com esse calor que tá hoje em dia, né, a gordura que vem da pele mesmo da gente, né, do suor, além de tirar, ela não, como que eu posso dizer, ela não prejudica a sua lente, né, não faz com que esfregue ali partículas de sujeira, tal. Então, o recomendado é sim tá lavando com detergente, qualquer detergente, tá, gente? Não tem um específico. Então, sempre que você for lavar, use o detergente. Sempre que você for limpar, não sendo com esse paninho, dá uma molhadinha lá e passe papel higiênico. Mas faça, faça esse processo, né, na mistura, já falei aqui, esse processo de hoje, ele vai ajudar muito. Eu tô usando, tá ajudando. Como eu já disse, esse ano faz cinco anos que eu tô usando óculos, então, tá me ajudando bastante, tá disfarçando, porque eu já sofri acidente de moto, estando com ele. E na época, eu tinha acabado de comprar, né, eu tinha acabado de tá precisando usar óculos e o óculos voou longe. E desde então eu comecei a fazer isso daí e tá funcionando sim. Tá certo que não tira, né, riscos fundos, né, e não tem nem como um creme dental tirar risco de um vírus. Isso daí é óbvio, tá? É só pra disfarçar pequenos riscos e evitar com que novos riscos, né, futuros riscos aí vêm acontecer na sua lente. Porque, como que eu posso dizer? Ele cria, né, eu ia falar causa. Ele cria uma película protetora aqui na sua lente, evitando com que grude poeira, né, que é isso daí que faz riscar. Bom, é isso aí então, tá, gente? Então, quanto mais você fizer, melhor. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado e tenha um gato miando no fundo, que eu não sei se tá dando pra ouvir, que é um mingau. Mas é isso aí, gente. Vou ficando por aqui então. E não se esqueçam, tá? Se inscreva aqui no canal, deixa aquele like, deixa aqui nos comentários se vocês fizeram. Tá ouvindo? E deixa aí o que vocês quiserem, tá, gente? Que eu faço questão de responder cada um de vocês. Certo? E, bom, vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho